Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós estamos aqui com esse módulo Stetson 5000 watts, 2 ohms. O que será que esse módulo tem, pessoal? Então é isso aí, vamos lá. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com esse módulo. Vou ligar aqui o seu remoto. O LED azul ele liga, só que ele não indica proteção. O LED azul ele permanece ligado, pessoal. Ele não está indicando que está em proteção. Então o meu primeiro diagnóstico aqui, o que eu faço? Pega aqui minha sonda de indutância, coloca aqui os transformadores. Então aqui já tem o primeiro diagnóstico. Eu desligo e ligo. Aqui eu não tenho uma oscilação, aqui já pelo diagnóstico aqui do meu indutor, certo? Então vamos lá, pessoal. Como o LED azul ele está funcionando, está indicando proteção, eu fui verificar se tinha tensão aqui nos amplificadores. Então está aqui o meu multímetro. Vou pegar aqui desse diodo, ele está ligado. Esse diodo aqui era para mim ter uma tensão por volta de 140 volts, mais ou menos, certo? Eu não tenho tensão. Se eu não tenho tensão aqui nos amplificadores, eu posso ter um transistor em curto, matando essa tensão. Então vamos lá, testar o transistor. Aqui eu desligo o módulo. Desliguei e vamos testar se tem algum transistor em curto. E para minha surpresa, quando eu fui testar aqui os transistores, eu tenho aqui quatro transistores. Esses dois estão em paralelo, esses dois estão em paralelo, certo? Se eu pegar aqui, eu não tenho transistor em curto. Se eu já testei esse, pessoal, automaticamente eu já testo esse, certo? Então aqui, se eu testar esse transistor e não tem em curto, automaticamente esse aqui também está bom, porque eles estão em paralelo. O meio desse dá com o meio do outro e a ponta desse dá com a ponta desse. Então eles estão em paralelo. Então aqui eu não tenho transistor em curto, nem deste lado e nem deste lado aqui, pessoal. Então aqui, aparentemente, o problema é na fonte aqui do módulo. Então nós vamos ver aqui o que está acontecendo com essa fonte. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, pessoal, vamos ver se tem tensão aqui nos transistores, né? Para ver se não tem nenhuma trilha estourada. Está aqui, está chegando 12 volts, 12 volts ele entra, passa pelo transformador e vai para os transistores. Então eu tenho 12 volts, está ok, beleza. Se eu tenho tensão nos transistores, vamos verificar se tem sinal aqui no seu gate. Eu preciso de uma frequência aqui no gate para que essa fonte funcione. Então vamos lá, vou pegar aqui desse transistor, vou ligar o módulo, vamos ligar aqui o seu remoto. Então aqui não tenho nenhum sinal nesse transistor, certo, pessoal? Para ter certeza, eu tenho aqui três transistores em paralelo e aqui mais três. Então vou pegar aqui desse conjunto de três aqui, vamos ver se está chegando sinal aqui também. Está aqui, liguei, também não está chegando sinal aqui no gate desses transistores. Aí eu vou para o outro lado fazer a mesma coisa, só que aqui eu já tive uma surpresa. Quando eu fui colocar aqui no gate do transistor, aqui o osciloscópio pessoal já subiu aqui o risco, já indicando tensão no gate. Aqui todos os gates têm tensão. O que isso significa, pessoal? Todos os gates têm tensão. Então aqui já dá para a gente desconfiar aqui dos transistores ruins. Transistor FET, ele não pode ter tensão no seu gate. Porque se ele tiver uma tensão contínua sem ser frequência, ele fecha um curto aqui com o transformador. Esse transformador aqui, pessoal, é um pedaço de fio desse tamanho, é um curto. Então se eu tenho tensão aqui no gate do transistor, isso significa que provavelmente aqui eles estão em curto com o positivo. Já sei que esses transistores aqui podem estar ruins, depois eu vou testar. Mas antes disso, pessoal, eu vou verificar se está chegando sinal aqui, ó. Eu tenho dois drives, um drive para esse lado e esse drive aqui para esse lado. Então vocês viram aqui, o modo ele está ligado, ó. Eu não tenho sinal aqui no gate do transistor, certo? Agora se eu pegar antes do drive, tenho dois pontos aqui, que é o sinal que vem lá do processador. Então quando eu pego aqui antes do drive, pessoal, olha só. Aqui já tenho a frequência. É um bom sinal que o processador ele está trabalhando. Vou pegar aqui do outro ponto, ó. Então aqui os dois sinais, eles estão chegando, certo? Esse drive aqui, ó. Eu tenho dois resistores. Se eu pegar aqui antes do drive, eu tenho a frequência. Só que na saída do drive, eu não tenho frequência. O que pode estar acontecendo, hein, pessoal? Se está entrando e não está saindo, ou o drive está ruim, ou o drive está sem alimentação. De 12 volts. Então vamos lá. Depois que eu vi que todos os transistores aqui tinham tensão no gate, Fui ver de perto aqui, ó, esse drive desse lado. Que eu não tinha enxergado ainda, pessoal. Depois que a gente vai fazendo análise, a gente chega aí, ó. Então aqui visivelmente, esse drive, ele está aqui, ó, estourado. Bem no seu centro aqui, ele está estourado. Esse drive, ele está ruim. E aqui, ó, esse aqui aparenta estar ok. Os transistores, ó, não parece que estão estourados. Está vendo, pessoal? Está tudo bonitinho aqui, ó. Tudo perfeito. Só que não, né? Então nós vamos testar aqui os transistores. Vamos mostrar que está em curto. Que eu vou desligar o módulo, certo? Vamos lá ver esses transistores. Desliguei. Vamos pegar aqui o multímetro analógico. Pessoal, eu vou pegar aqui, ó, do positivo, ó, certo? Vou pegar aqui, ó, do positivo, aqui, e vou colocar no gate, ó. Então, ó, esse está em curto. Todos eles, ó, todos os gates estão em curto. Então todos os transistores estão ruins. O que que pode ter ocasionado a queima desses transistores? Ou o FET não aguentou alimentar os transistores. O FET queimou e queimou os transistores. Ou o transistor desse queimou, queimou o drive e acabou queimando todos os transistores. Esse daqui, quando queima um, queima todos. Isso porque ele joga tensão, pessoal. Quando um entra em curto, quando um transistor entra em curto com o positivo, ele vai jogar positivo nos outros transistores. E os outros transistores acabam queimando. Por isso que todos eles queimam de uma vez só. Então aqui, por que que eu não tenho oscilação aqui, ó, nesse lado? Por que, pessoal, está em curto? A alimentação aqui do drive, positivo e negativo desse drive aqui. Vou pegar aqui, ó, da carcaça. Quando eu coloco na alimentação aqui do drive, ele está em curto, ó. Em positivo. Então ele está derrubando a tensão. Não tenho tensão porque esse drive está em curto. E está matando a tensão. E esse drive aqui, ele não funciona porque ele não tem alimentação. A alimentação desses drives, ele vem aqui, ó, desse regulador de 12 volts. Então vocês querem dar uma olhadinha aqui, pessoal? Vou ligar o módulo, ó. Liguei o módulo. Vou ver aqui na saída deste regulador. A saída desse regulador era para mim ter 12 volts, ó. Só que eu não tenho. Porque o drive ali, ele está estourado. E está matando essa tensão de 12 volts. E o módulo, ele não está funcionando a fonte. Por isso aqui que o meu indutor aqui, pessoal, ele não capita indutância, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse drive. Desligar aqui a fonte. Eu vou tirar esse drive aí, pessoal. Vou usar. Vou tirar o curto, né? Vou tirar o drive. E vou tirar o curto do módulo. Vamos ver se, pelo menos, esse lado aqui, ele vai funcionar, certo? Porque ele é para funcionar normal. Ele só vai funcionar com a metade da potência da fonte. Ele só vai funcionar com essa fonte. Essa aqui vai ficar desligada. Então, vamos lá. Vamos tirar ali o drive e vamos ver aí se ele vai trabalhar. Então, aqui, ó. Já tirei o circuito integrado, que estava em curto. Um lugar fácil de saber se esse circuito integrado está em curto, você testa na saída do regulador, pessoal. Então, a gente pega aqui, ó, a ponta vermelha, põe em qualquer lugar aqui, ó, na carcaça e põe na saída aqui do regulador de 12 volts. Esse regulador alimenta lá os drives. Então, está aqui, ó. Não está em curto, mas antes estava em curto. Então, se você colocar nesse ponto, na saída desse regulador e fechar um curto, é porque tem algum circuito integrado ruim, certo, pessoal? Então, aqui é bem facinho de se testar. Então, agora já que eu tirei o CI, eu já não estou mais com o curto circuito, pessoal. Vamos ligar aí para ver o que vai acontecer. Então, vou ligar aqui a minha fonte, vou ligar a minha chavinha. Está aqui, ó. Vamos ver aí se vai funcionar ou não. Está aí, liguei, ledinho azul. Ó, legal, hein, pessoal? Está funcionando, ó. Funcionando apenas com a metade da fonte. Vamos ver aqui. Aqui, essa fonte aqui está funcionando. Essa aqui não está funcionando, está vendo, pessoal? Então, essa fonte aqui, ela está inoperante. É que os transistores estão desligados, porque eu tirei ali o drive, certo? Só que aqui, pessoal, tem um detalhe. O que acontece aqui, ó. Se isso aqui é um regulador de 12 volts, quantos volts era para ter aqui na sua saída? Vou medir aqui para ver. Então, está aqui o multímetro. Eu vou pegar aqui da sua saída. Eu tenho uma tensão aí de 9 volts, pessoal. Essa tensão, aí, ó. 10 volts, 9,7. Essa tensão, ela está baixa, certo? Por quê? Aqui é o seguinte. Esse regulador, ele recebe uma tensão aqui, ó. Dessa fonte. Essa fonte aqui é uma fonte DC-DC. Que é feita aqui por um circuito integrado, pessoal. Que é o mesmo circuito integrado aqui do drive. Ele está aqui, ó. Está vendo? É o mesmo CI. Ele entra uma frequência do processador. Ele joga essa frequência aqui nesses capacitores. Esses capacitores, eles dobram a tensão. Então, o que aconteceu? Eu vou colocar aqui na entrada do regulador, ó. Aqui eu tenho 11 volts. Era para mim ter 24 volts na entrada do regulador. Então, o circuito integrado aqui, ele entrou em curto. Ele exigiu uma corrente do regulador, pessoal. O regulador exigiu também uma corrente da fonte. E o que aconteceu? A fonte acabou queimando. Então, esse CI aqui também, ele queimou devido ao curto, certo? Ele não aguentou o curto-circuito. Então, aqui eu vou mostrar a forma de onda, ó. Pino 2 e 4. Ele entra aqui nesse drive. Tem aqui um pontinho, ó. Ele entra essa frequência aqui, pessoal. 80 kHz, ó. Essa frequência, ela é jogada aqui nesses capacitores. Só que se eu pegar aqui da sua saída, ó. Eu não tenho, tá vendo? Eu não tenho a frequência. Então, esse circuito integrado também queimou. Tem que ser trocado. E é o mesmo aqui. E é o mesmo circuito integrado desse aqui, ó. Da fonte 27524. Então, esse amplificador aqui, pessoal, ó. Alimentação é feita aqui por esse transistor, né? Um transistor FET de canal P. Transistor forte, é isso daí, hein? Aqueles pequenininhos, não. Usado nos outros módulos. Então, tá aqui, ó. Ele entra aos 12 volts aqui, ó. Nesse terminal, certo? No terminal do meio, ele alimenta aqui o circuito integrado. Ele faz aqui um dobrador de tensão e faz uma fonte de 24 volts para esse regulador. Então, aqui eu vou desligar, pessoal. Vou desligar, ó. O FET, ele desliga. Esse transistor aqui, ele serve como uma chave. Como é um transistor de canal P, ele precisa de uma tensão negativa para conduzir, ó. Esse transistorzinho aqui, ele joga uma tensão negativa aqui, ó. O seu gate, ó. Vou ligar, ó. Tensão negativa, aí ele conduz. Esses 12 volts aqui, ele joga aqui. Que é o seu terminal do meio e alimenta aqui o dobrador de tensão. Essa tensão de 24, transformada em 12 volts novamente para alimentar o circuito. Só que, esses 12 volts também alimenta aqui o seio de saída. Vou mostrar para vocês, ó. É a mesma tensão, ó. Estou aí, ó, com 9.9 volts. Então, mesmo com essa tensão baixa, o módulo, ele está trabalhando. Certo, pessoal? Está trabalhando só com um lado. Vamos ver de novo aqui. A frequência, então, ela entra aqui, ó. Ela está entrando no drive. Está aqui uma frequência de 20 kHz. Ela entra com uma amplitude de 5 volts. Passa pelo drive, ele vai amplificar a tensão e a corrente, ó. E vai sair a mesma frequência com uma amplitude maior de 11 volts para excitar o gate dos transistores. Então, está funcionando aqui. Não estava funcionando porque esse lado aqui estava em curto. Certo, pessoal? Então, está bem facinho aqui. Eu poderia estar deixando aqui só com essa fonte trabalhando? Poderia. Só que o módulo, ele só ia ter a metade da potência. Em vez de ter 5.000, ia ter 2.500. Porque a fonte não ia entregar potência para os amplificadores de saída. Então, vamos ver aqui, pessoal, a tensão também deste amplificador, ó. Esse amplificador aqui, ele tem uma tensão aqui no diodo de 150 volts. Está lá, 155 volts. Está trabalhando aqui com a metade da fonte. Frequência deste amplificador. Vou mudar aqui a minha chavinha. Vou colocar aqui no gate do transistor, ó. Este amplificador, ele trabalha com 124 kHz. Certo, pessoal? 150 volts, 120 kHz. São dois amplificadores que trabalham aí em ponte. Então, está aqui, ó. Os dois. Este aqui está oscilando, ó. E este lado também está oscilando aí, ó. Belezinha. Pessoal, agora aqui é só fazer a troca dos transistores. Fazer a troca aqui do drive. E este aqui, deste aqui também, certo? O que aconteceu? Este aqui entrou em curto. Este aqui, o regulador exigiu uma corrente deste CI. E ele acabou queimando devido ao curto-circuito. Vou deixar um link na descrição, pessoal. A loja. Esta loja eu já comprei componentes e não tive problema. Vou deixar lá o link destes transistores e também o link aqui deste circuito integrado aqui, ó. Deixar o link na descrição do vídeo, caso você precise. Agora eu vou comprar estes componentes, fazer aqui a troca dos transistores, fazer a troca dos dois drives e deixar o módulo funcionando aí direitinho, certo, pessoal? Então, já deu para vocês entenderem um pouco como que este módulo trabalha. Caso você pegue algum, aí você já não vai ficar tão perdido. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu joinha. Você também pode estar se inscrevendo no meu canal para estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.